E aí galera, tudo bem com vocês? E hoje eu vou falar de participações especiais em Todo Mundo e o Cris Mas antes, inscreva-se no canal que me ajuda muito e também dê like que é super rápido e de graça Então me ajuda aí, por favor Começando falando A Ana Diop, que hoje em dia é mais conhecida por Sarah Stellar em Titans e ela aparece brevemente na terceira temporada do episódio 20 Chamado Todo Mundo Odeia o Baile da 9ª série E ela é uma das meninas que rejeita o Cris quando ele chama ela para a Real Baile E também tivemos a Debbie Eileen, conhecida por Sarah Catherine Avery em Grey's Anatomy E ela apareceu também na terceira temporada do episódio 8 Todo Mundo Odeia o Salário Minho E ela aparece quando o Cris vai fazer uma entrega em um lugar bem estranho E essa entrega é para ela, que aparece com uma arma Não se preocupe que essa vai ser a última refeição dela Eu vi você com ela Você ouviu meu bem? Todo Mundo Odeia o Cris é a de Ricka Winton Que faz a Stephanie Edwards em Grey's Anatomy E ela aparece no primeiro episódio da segunda temporada E ela fala que esqueceu geral de sair com o Cris É uma participação bem rápida É mesmo, a gente ficou de sair no seu aniversário Eu esqueci geral Mas um que participou de um episódio inteiro foi o próprio Cris Rock Que se você não sabia, Todo Mundo Odeia o Cris é uma série baseada nele E em inglês ele quem é o narrador que conta todo episódio que começa lá falando E ele aparece no primeiro episódio da terceira temporada Todo Mundo Odeia o Orientador E ele é quem é o orientador do Cris nesse episódio Ganhando um destaque maior do que as outras participações que eu citei É se a segunda coisa que vier à mente for o que faz a sua mente trabalhar Vamos fazer desse jeito E quando eu, a patroa e as crianças se juntou a Todo Mundo Odeia o Cris Já que a atriz da Jay, a Tisha Campbell Martin Participou de Todo Mundo Odeia o Cris Mas ela não fez só uma participação rapidinha Ou um episódio Mas sim aparecendo em quatro episódios da quarta temporada Que são o segundo episódio O décimo, o décimo primeiro e o décimo sexto E ela era a Pitches, a mãe da Tasha Que normalmente aparecia com a Rochelle Até levou o Cris para a Times Square no ano novo E ela era uma personagem muito engraçada E também tivemos a Whoopi Goodberg Que você provavelmente já deve ter assistido a algum filme com ela Já que ela sempre passa na TV E ela era a Louise Clarkson A avó da Tasha e mãe da Pitches E vizinha do Cris E ela apareceu em dois episódios da segunda temporada O primeiro episódio, Will Quarto E ela normalmente acabava atormentando a vida do Cris e da Rochelle Estou fechando a parede lá de baixo Vou fazer um boletim E por fim, a mais surpreendente A que me deu a ideia para esse vídeo Samuel L. Jackson Sim, o Nick Fury dos filmes da Marvel Ele participou de Todo Mundo Odeia o Cris No episódio 15 da primeira temporada Todo Mundo Odeia o Loteria E é uma participação bem rápido Onde o Cris está pensando que ele iria virar se continuasse apostando Aí aparece o Samuel L. Jackson como um viciado E realmente foi muito surpreendente E esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Se inscreva no canal E dê like no vídeo E tchau